O que é o Gauxeta? 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 Hoje no vídeo vou explicar um pouco sobre as enquetes que eu faço no canal de arma atrás gerando bastante comentários algumas pessoas reclamando de algumas coisas que eu coloquei então vou explicar o porquê de fazer essas enquetes quais são as intenções e motivações O que é o Gauxeta? O que é o Gauxeta? O que é o Gauxeta? primeiramente que eu comecei a fazer essa enquetes foi no passado o primeiro foi o objetivo de responder a pergunta talvez a... qual o melhor violinista? O que as pessoas acham? Qual o Gaiteiro favorito das pessoas? Qual o melhor álbum da música Gauxeta entre todos? Qual será? É uma pergunta difícil mas daí eu comecei a fazer essa enquete e depois eu vi que eu poderia aproveitar mais coisas dessa enquete desse sistema por exemplo logo que eu comecei, eu comecei de forma grande não tinha intenção de fazer com tantos nomes mas daí eu vi que eu podia descobrir mais coisas mais cantores ou poetas com o público eu lembro que na época o que me motivou isso foi que o cara sugeriu quando eu perguntei sobre o melhor intérprete sugerir o Chico Sará e eu não conhecia o Chico Sará eu disse olha, dá pra aprender bastante com o público então eu comecei a intensificar isso e pedi pra deixar sugestões e comentários pra cada vez mais assim como eu, como o público também conhecer mais cantores esse primeiro objetivo conhecer mais de música não tem como conhecer tudo né imagina, tem gente que já está há muitos anos ouvindo música ou em muitos festivais no meu computador eu tenho umas 5 mil músicas não dá pra ouvir todas tem muito mais música pra ouvir é impossível alguém que tenha ouvido todas as músicas gravadas então nem sempre pode aprender com o público esse é o primeiro descobrir novos materiais o segundo ter como um termômetro saber o que o pessoal mais gosta de assistir o pessoal gosta mais de música de festival gosta mais de disco gosta mais de instrumental prefere ouvir mais Luiz Marenco claro, o canal não é o objetivo de passar só o popular dentro eu faço aqui o Johnny Estratégia do Cavalo de Troia dentre as músicas muito populares que eu sei que vão ter bastante visualizações eu boto músicas que talvez eu não estaria no lofote e não vão ficar muito tempo mas eu coloco elas porque como o Youtube vai sugerindo vídeos novos se tu vai assistindo sempre os vídeos ou clica em um vídeo que tu gostou a próxima sugestão vai ser uma coisa recém enviada e essa coisa recém enviada pode ser um vídeo de uma música que é muito boa mas tu não clicaria no momento não iria nela talvez ou porque por ser um cantor o nome de um cantor não conheça ou o tipo não te chamar atenção mas aí pela reprodução automática tu pode acabar descobrindo novas músicas essas são as minhas intenções saber o que mais da visualização e inserir coisas que não dariam mas que eu gostaria que o público conhecesse então eu coloco no meio dessas músicas o terceiro ponto seria a parte humorística por assim dizer brincar brincar um pouco se fosse votação hoje quem você escolheria é claro que a intenção não tem de ser uma coisa técnica de um melhor não tem de ser caráter técnico não tem esse poder de dizer que uma coisa é melhor que a outra mas sim o que a gente pode dizer o que é o mais popular isso dá não são tantas votações para a enquete? não, não são né elas estão girando em torno hoje com os 20 mil inscritos girando em torno de 600, 500 votações chegou ao final uma enquete não é muita coisa mas dá para você ter a visão geral porque é uma coisa que eu observei que a partir dos 100 votos tem 20 mil inscritos precisaria os 20 mil inscritos estarem votando? não precisa por quê? é uma coisa que eu observei a partir das 100 quando batia mais ou menos 100 votações já tinha todo o panorama de como seria o restante né a porcentagem das votações não mudava ali fazia a enquete se o álbum estava com 20% com 100 votos quando tivesse com 500 ele estaria por votos 20% não mudaria para 5% ou para 30% vai oscilando pouca coisa não mais que 5% para cima ou para baixo então mesmo sendo poucos votos 500 já consegue como são várias pessoas aleatórias não é pessoa de uma cidade é pessoa do mundo inteiro de diversos sexos diversas cidades votando em várias influências diferentes então tu consegue ter uma amostragem boa no momento a enquete que está sendo é do melhor álbum ou seja o álbum mais popular né dentro do público do meu canal é claro que não dá para colocar todos os álbuns são muitos álbuns e como o youtube ele restringe 5 opções por voto as votações demoram ano passado eu tinha feito essa enquete também e tinha chegado perto dos 80 álbuns aí revendo esse ano a minha ideia é aplicar todo ano fazer todas as listas de novo né eu vi que faltava muito álbum interessante decretar por exemplo no meu graní só tinha um álbum isso é errado decretar muito mais então eu pensei tem que inserir mais álbuns então como vou inserir os álbuns não posso simplesmente colocar no início ou colocar no fim porque ano passado algumas algumas enquetes foram um pouco injustas porque tinha álbuns que eram bons mas aí estava perto de álbuns que eram muito mais populares e acabaram tendo votação mais baixa e como eu aloquei conforme a votação foi quase como um campeonato né primeiro foi a classificatória estavam classificados numa certa ordem claro que aquela ordem aquela lista não condiz com a realidade por essa questão de ter algumas enquetes meio injustas então para corrigir isso esse ano ainda vai levar muitos anos para corrigir para ela ficar acertada um dos porquê é essa limitação de 5 votos 5 opções por votação então eu estou vindo como é que eu estou fazendo pegando da lista anterior vamos aqui e estou vindo do primeiro colocado para baixo porque eu gostaria de começar lá de baixo mas se eu começasse lá de baixo alguém ia reclamar como que eu fiz uma enquete com álbuns que não são tão populares deveria ter colocado tal álbum então vou colocar dos álbuns mais populares e vou descendo a classificação como são de 5 em 5 como eu comecei a primeira votação peguei os 5 primeiros e os menos votados dessa votação e entrar na próxima lista para saber se a posição dele realmente era o tonto lugar ou ele estaria mais abaixo de baixo então perde-se 5 vai para o próximo aí que entra a questão de colocar os álbuns novos pensei como vou inserir os álbuns a melhor coisa seria colocar ele a conta gotas e vê-lo então como eu vi que estava faltando praticamente toda a escografia do meu Guarani pensei vamos colocar primeiro do meu Guarani e como é que eu vou fazer isso? todas as listas são assim o primeiro nome que aparece é o da lista anterior foi o menos votado da lista anterior para saber se realmente ele está naquela posição ali ou ele vai descer mais ainda depois o segundo terceiro e quarto seguem a lista e o quinto é o álbum novo é o álbum que não estava no ranking anterior do ano passado e que agora eu estou inserindo como eu vi que o meu Guarani dava bastante especialização ganhou praticamente todas as enquetes então eu fui quando eu coloquei o do Noel e vi que ele ganhou todos eu fui seguindo e colocando o Noel e isso é uma coisa muito boa porque o que que dá para se observar com isso? mesmo o último álbum do Noel ter sido na década de 90 enquanto ele já faleceu ele ainda se torna muito relevante não só muito relevante como o mais relevante de todos isso me deixa muito feliz para mim é o meu intérprete favorito tentei colocar quase tudo no canal dele para vocês ouvirem e notar que o público do canal gosta bastante do Noel é um favorito e isso é ótimo conseguimos obter um objetivo creio que talvez essa lista específica dos álbuns vai dar talvez mais de 100 então quando terminar ela como é de prática quando eu termino a votação eu anuncio a lista toda e depois vou colocar como título os 100 álbuns mais populares também para tentar tornar a coisa mais justa eu estou fazendo uma normalização da votação como o álbum menos votado tem uma certa votação a votação do próximo pode simplesmente zerar a quantidade de votos porque sempre como está oscilando em torno de 500 votos no máximo e o primeiro colocado geralmente está em torno de 40 50% de cada enquete nós vamos ter quase sempre vai ter um de 250 votos mas esses caras tem que estar ranqueados então quando eu insiro um álbum novo que é o quinto colocado e ele ultrapassa a votação de todos os demais eu pego uma nota normalizada que é uma regra de três que eu faço pego a nota daquele cara que foi pego a votação dele anterior e comparo com a posterior e a nota dele vai ser ranqueada conforme isso não vai ser zerado vai ser com base no último colocado da lista anterior pode tornar a coisa mais justa pela questão de ter álbuns muito famosos vezes com álbuns que não são tão famosos essa questão de análise dos álbuns ela pode gerar para produzir conteúdos a mais recentemente eu criei um canal juntamente com meu amigo o Bruno Tracho onde a gente pretende discutir coisas sobre cenário nativista sendo diálbuns discutir músicas a letra dela trazer temas a nossa visão que a gente tem muito recente faz muito pouco tempo que a gente ouve comparado com pessoas mais velhas mas a gente acha interessante não considero que a gente seja os mais aptos para isso mas falta ainda tem bastante gente que faz trabalho mas quanto mais gente melhor e talvez esse sentido ou as pessoas que tem mais conhecimento ainda divulgarem seu conhecimento que conhecem então dessas enquetes pode ser gerados vídeos como agora eu vi que noel é uma das coisas mais populares talvez vamos produzir conteúdos buscar informações mais do noel para trazer para o público sendo que trazer mais o que o público gosta de assistir como começou o canal começou querendo fazer um backup de músicas apenas eu sabia que tinha músicas preciosas ali músicas de festival que não se encontra em lugar nenhum isso foi lá pelos anos de 2012 2010 não era tão fácil quanto é hoje já era fácil mas eu peguei o tempo do Ares lá então eu consegui que não ia ser fácil ter aquelas músicas de novo o que eu pensei vou botar um canal no youtube sempre tive a intenção o canal estava em alto tanto quanto está hoje eu disse vou botar ali para salvar a música eu vou salvando a música de graça e vou estar compartilhando com mais pessoas o objetivo foi cumprido eu baixei todas as músicas que eu tinha acabou o projeto começou indo mais para frente acabei postando mais músicas do que eu tinha buscando material para suprir conhecendo novas músicas né a música do castelhano da ruba de punk eu fui conhecer só quando entrei no curso do canal do pelo gaúcho que o marcelo tinha umas músicas do outro álbum nem conhecia então é um universo muito grande a música gaúcho então sempre ouvindo sempre descobrindo coisa nova descobrindo o caminho com o público bote nas enquetes comente nenhum comentário censurado ali posso não concordar algumas vezes não concordo com o comentário mas aceito o comentário dele se acha pertinente responder responda o comentário porque o gaúcho tem que ter opinião né mantendo o respeito é isso aí e aí